A dor de quem sente não te fere, porque não entende O que os olhos não veem, o coração é indiferente O globo no modo stop, louco cheio de ódio Alô, é o fim do mundo, faça o seu estoque É muito além do que eles vêm, nunca se mexe em ninguém Ainda somos jovens, muita sede, e o jogo virando de novo A origem, escolha entre o Mario Pai, o que será que te convém E o que eu quero, que o mundo comece de novo Money, esse sangue é maldição que vampiro não esquece E quando escorre pela boca só aumenta a sede Entre anjos e demônios posso ser um deles Money, o diabo veste prada e usa um Alex Ele se sente muito bem quando se vê no espelho Entre anjos e demônios posso ser um deles E eu tô fazendo minha grana Não deixo que ela me faça Indisponível agora Pra tua vidinha de paz Tinha e do vento na cara Mais de cê nessa estrada Já disse nada me para Querem meu sangue, então prepara Bebe minha dose e campare Nada no mundo compara Leva embora suas taras, cara Já vi que o dólar te controla Acorrentado nas próprias palavras Os seus grilhões são o adereço Da tua escolha amaldiçoada Botar valor naquilo que é só preço Eu sei meus sonhos custam muito caro Já me disseram que tempo é dinheiro São dez mil horas que são necessárias Investimento feito em você mesmo E lara uê e lara E lara uê e lara Nove cristais de rara beleza São seis sinais que cê tava lá E lara uê e lara E lara uê e lara São seis sinais de rara beleza Nove cristais e você tava lá I wake up in the morning I got money on my mind I've been way too busy You've been way too busy too I wake up in the morning Got some bullshit on my mind But you don't know You'll never know how I feel Prazer, dinheiro, vão me apresentar Se cê quer confusão é C&C Tenho do bom que a lar que é pra fumar Eu sou o bom que a lar que é pra fuder Tipo eu só falo o que cê quer ouvir Calma leão eu sou o que precisar Cê não tem cabeça pra brincar comigo Achou que me engana vou me adaptar Levanto de manhã com você na minha cabeça Rezando pra não me deixar Quero sorrir de manhã mas o dinheiro não deixa And I've been trying to fly my way out 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 E aqui jaz um coração debaixo do chão É o que eles querem Não vou te ver apodrecer Não vou descansar até que todos se lembrem De sentir que o mundo é uma ilusão Que vai ser em vão viver como eles te pedem Não sinta pouco como eles te pedem Não borra cedo como eles te pedem Eu queria viver nesse mundo sóbria Eu queria ver o povo mais feliz Não queria discordar de tudo que eu sinto Nem de tudo que essa gente diz Eu queria viver nesse mundo sóbria Eu queria ver o povo mais feliz Não queria discordar de tudo que eu sinto E nem de tudo que essa gente diz O dinheiro move tudo ao meu redor E eu mantenho ele em movimento Eu mantenho ele em movimento Meu dedo conta automático Pra mim isso já virou até um passatempo Sei que alguns nunca me entendem Não conseguem mesmo até que tem Bem forjado todo sorridente Querendo obter minha vaia No carro to tocando o tang Só fumaça alinhando minha mente Esperançoso me mantenho crente Que breve vira tal paz Faça esse dinheiro Faça esse dinheiro Mas não morra Yeah Escape dessa vida Tempo corra Me observando Atu das ramas morra Seu caminho é estrito Mas só percorra Tchau